É isso aí, devoto! Tá animado pro jogo do Galo versus o Flamengo? Ah, então deixa o like e se inscreve. Se você viu esse vídeo depois é porque eu mudei de ideia e gravei outro vídeo no lugar. Mas não se esqueça, deixa o like, se inscreve e não esqueça de acessar os nossos parceiros como a BitGet. A melhor casa de criptomoeda do mundo está aqui, não perca, tem baixa agora e olha a sua conta. A BitGet é um lugar pra você fazer aquela renda extra. BoxBit, a casa do Gamer do Galo, parçada de até 10 vezes sem juros, o link está na descrição. Gerencia Net, Banco Digital de verdade é com a gente da Gerencia Net, SpetBet. A melhor casa de aposta do Brasil é a SpetBet. E Grupo Gera, economiza energia como gigante, economiza agora. Baixe, converse com um dos nossos atendentes, economiza até 15% na sua conta de luz, sua ou da sua empresa. Galera, é muito conteúdo e informação, como sempre aqui no canal Vinícius, tá na capa, tá na tela. Urgente, galo forte no mercado russo. Vamos atrás de jogadores. Senhoras e senhores, ontem, num ótimo bate-papo que tive com algumas pessoas, né, tive a informação de que o mercado russo deve, depois de junho, diminuir demais o ritmo. Não deve manter muitos jogadores. Os altos salários serão impossíveis de manter, uma vez que a economia russa está em frangalhos. E essa mesma pessoa aqui me alertou sobre a contratação do centroavante, entre outros, que eu contei aqui pra você em primeiríssima mão, né. Antes do Everton Guimarães falar de Allan Kardec, eu contei pra você que o Turco tinha pedido um centroavante, agora tivemos o Allan Kardec aí, né. Essa mesma fonte me contou que Rodrigo Caetano, diretoria do Atlético, monitoram pesadamente o mercado russo, pois deve ter uma boa demandada de brasileiros e outros de lá. Bom, todos são obrigados a cumprir contrato, mas também desde que receba. E pro mercado russo ter jogadores isolados, ter jogadores que não estão jogando Champions, ter jogadores que estão apenas lá, não é interessante. Até porque eles não podem fazer negócios. Então, pra eles é muito melhor se livrar do alto salário, colocar o cara pra jogar no Brasil, colocar o cara pra jogar em outra liga. e, desta maneira, valorizar o seu ativo, valorizar o seu jogador. É uma notícia muito interessante, tá certo que essa pessoa me contou. É um bastidor quinte, o Atlético Monitório. Existem excelentes nomes como Claudinho e Yuri Alberto, entre outros jogadores que lá estão. Bom, vou fazer um vídeo levantando todos esses jogadores pra gente trocar... Todos não, mas os principais jogadores pra gente trocar uma ideia e ver quem poderia aí reforçar o lugar. Lembrando aos senhores que a FIFA também liberou, junto aí com a... Esqueci, da Europa lá. Que jogadores do futebol russo-ucraniano possam estender os seus contratos até a metade do ano que vem, com times de outras nacionalidades, sem prejuízo, sem problemas. E esse seria o melhor caminho. Cara, interessantíssima essa notícia. Não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, beleza? Mais tarde eu volto, como sempre, com muito conteúdo do Galo aqui pra vocês. Galo, que esperto. Tem muita sondagem pesada aí do mercado russo. Valeu!